pedindo para você falar que é daquele caso, não sei se você quer falar também, daquele menino Davi, né, que sumiu lá no Rio de Janeiro na praia, em janeiro ele sumiu e aí não teve resposta o que aconteceu com ele, aquele menino de seis anos que sumiu lá na praia do Rio de Janeiro, em janeiro desse ano eu lembro que na última live da gente eu vi na borra de café uma criança, não foi? como se estivesse presa em algum algum lugar, escondida ou você lembra disso? escravizado que eu vi corrente, não foi? isso, eu acho que foi na live Davi, você quer o nome completo? eu procuro aqui deixa eu ver, se alguém souber aí, gente escreve aí que mais eu vou procurar menino Davi Edson Davi de Almeida, Tânia André, é o seguinte tem quanto tempo já isso? foi em janeiro acho que foi 6 de janeiro então tem uns sete meses, né? já está todo mundo no caminho errado é a polícia a investigação estão se eles continuarem eles não vão achar nada porque está ao contrário aqui aqui está mudança de rota eles têm que mudar não é nada do que do que eles estão fazendo pelo menos agora, né? ele está longe está longe demais de 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 dar alguma pista em relação a esse menino eu vejo aqui viu André uma 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 figura de uma mulher que saiu do lado de cada parte feminina eu não queria nem eu não quero nem que seja o que eu estou vendo aqui como ela estivesse feliz ela está dando como se fosse dando risada feliz muita felicidade em relação ao que aconteceu com a criança nossa, então tem alguém feliz com isso ligado a família misericórdia e outra coisa essa pessoa que fez isso com o menino ou levou fez alguma coisa é conhecido da família é alguém ou conhecia não era pessoa estranha deles não viu ou frequentava o lugar ou ou tinha alguma coisa mas aqui André como saiu aqui a cabeça dessa pessoa que fez isso parece que é um pouco problemática psicologicamente também André ao mesmo tempo que eu vejo o mar que representa essa pedra aqui eu também vejo ele querem eu não estou vendo o mocha ainda estou só falando o que está vindo aparecendo se ele não morrer quando começar a estourar o negócio não duvide de matarem o menino se ele estiver vivo nossa para poder entendeu não ter não ter rastro entendi olha André eu estou vendo o mar de novo eu acredito que poder eu acho que queriam fazer alguma fuga alguma coisa para levar através ou de lancha ou de alguma coisa chamar ele para dar um passeio qualquer coisa assim ou então passar de algum local que aqui eu vejo como fosse está tudo cercado e o mar no meio como fosse impedido de ter feito isso ou foi alguma barreira que aconteceu né de de ultrapassar fronteira né que chama né é e não conseguiu de alguma coisa errada olha André se esse menino eu não vi morte ainda eu não vi nem morte nem citar vivo mas se ele estiver vivo ainda eu acredito que esteja em alguma coisa em relação a fronteira porque aquele não está passando por lá de lá o que quiseram fazer com o menino ou vender ou qualquer coisa né se for o caso não conseguiram passar para o outro lado então esse menino deve estar no meio de outras pessoas também da mesma situação dele pelo que eu estou vendo aqui nossa entendi então se ele estiver vivo porque eu ainda vejo o mar mas eu ainda vejo nessa configuração que eu estou vendo aqui André é como se tivessem tentado ir pelo mar passar para algum lugar e levar ele para o outro lado sabe mas eu não estou interessante eu não estou ainda vendo energia nem de vida nem de morte a energia dele não está vindo ainda para cá o jogo o que mais me tristece é a mãe e o pai não saberem de uma notícia de alguém a gente precisava vir aqui a gente precisava vir aqui fazer o papel a polícia tinha que correr atrás e a mãe coitada a polícia chegou a parar de investigar mas quando estava investigando o caso a polícia estava trabalhando com a hipótese de dele ter se afogado então pelo que você falou a polícia foi para o caminho errado não vou tirar a possibilidade em relação a alguma coisa do mar porque ela caiu no centro e as outras pedras em volta como fosse uma barreira quisessem passar por isso mas como existe a barreira parece que estavam querendo levar ele para outro local por dinheiro por dinheiro porque a polícia trabalhou com a hipótese porque parou de investigar que ele saiu do pai lá onde estava e foi para o mar sozinho entrou no mar e acabou se afogando então pelo que você falou não foi isso não mas alguém pode ter chamado ele para o mar para poder despistar sim dali já levar ele para outro lugar até colocar como eu estou falando que eu estou vendo o mar até colocar numa lancha vamos dar um passeio vamos ali porque essa pessoa não era estranha nem do menino nem da família é como se a pessoa já estivesse sempre lá entendeu um contato com ele pelo menos de vista aqui me parece muito como se fosse de vista mesmo as pessoas sabiam eu vejo três pessoas metidas nisso sim três pessoas uma que eu te falei aqui uma mulher rindo uma mulher satisfeita uma pessoa do meio deles satisfeita com o que aconteceu agora eu só não sei se essa foi mandante que aqui não aparece ou se realmente fez a outra amostração que na verdade que eu estou vendo uma pessoa muito satisfeita estou agora se o negócio pegar muito a polícia for muito atrás se ele estiver vivo André que eu não mais uma vez eu estou dizendo não aparece nenhum tipo de energia que eu acho que a espiritualidade não quer que eu fale mas se tiver vão querer dar o fim nele também entendi se o caso vir à tona vai ser muito difícil André eu estou achando muito pode até saber que ele não algo que pode acontecer né pelo menos se a polícia ou o pessoal estiver investigando ver que de repente mudar a notícia né que ele não foi não foi não morreu afogado morreu de outra foi acontecer outra coisa descartar aliás né a possibilidade entendeu investigar de uma outra forma um outro caminho né é porque eles estão nessa direção pelo que eu estou vendo aqui porque ele está no meio o mar está no meio então eles não estão saindo dali não estou dizendo que não pode ter acontecido eu só estou dizendo que eu não não estou vendo aqui nisso a espiritualidade não está me mostrando nem a questão da energia de vida nem a questão de morte está me contando só o caminho entendi o caminho tá bom tá ok então